O que é Muitos anos que faço aqui na Baixa da Banheira? Sim, há muitos anos que faço aqui na Baixa da Banheira Já vendia num outro mercado lá em cima Já vendo aqui também há cerca dos 15, 20 anos Que vende aqui na Baixa da Banheira Eu sou um apicultor Ah! Eu sou um apicultor A minha esposa é que é empresário para permitir-vos descontar para a caixa. Vende-se mais o mel, não é? Mais o mel. O mel é que é a base que se dá. Os valores também se vendem, mas é relativamente muito menos. O mel é a coisa mais procurada, é o mel. Abre o mel. O dil e de lim. Só não há dinheiro, é o meu papo. Já pedi animar a aceituna, que era de chama. E é até para dar a moda antiga ainda. Passa por tantos, tantos, tantos. Cadaquilo não é aquela que é escaldada. É o escaldamento. Faz deixar rapidamente para circular. E esta, tem aqui pessoas que propõe-se para cobrarmos os equipamentos. Olha, dois molhos de agria é um euro, um euro, um euro. É um euro, dois molhos de agria é um euro. Olha, dois lombardos grandes, dois lombardos, um euro. Dois lombardos enormes, um euro. Olha aqui, leve, leve, isto é barato. Olhe para isto. Dois grandes, um euro, promoção. E se levar três corações boas, também é um euro. Atrás, senhora. E o espinafre? É duas. Um euro. Elevar outro? É. Olha ao mesmo que é da oferta. É quanto? É um euro, achei que é preço anticristo. Duas, um euro. Espinafre. Esses molhos grandes, um euro. Obrigado. Eu acho que, o pai hoje vai o arca. Desculpe, desculpe, desculpe! Desculpe, desculpe!